Famosos que a apresentadora Eliana já namorou e você talvez não sabia. Atualmente com 50 anos, Eliana é casada com o diretor de cinema Adriano Rico, com quem está junto desde 2015 e teve a filha Manuela. A apresentadora também é mãe de um menino, Arthur, fruto de seu relacionamento com João Marcelo Boscoli, filho da cantora Elis Regina. O primeiro namorado da apresentadora foi Marcos Quintela, ex-integrante da banda Dominó. O casal ficou junto por 6 anos. Na época, Marcos empresariou a carreira de Eliana por 11 anos. Na década de 90, Eliana também teve um relacionamento sério com o apresentador Luciano Huck. Na época, o casal terminou o relacionamento após uma suposta traição de Luciano com a cantora Ivete Sangalo, porém isso nunca foi confirmado. Embora o apresentador anunciou o relacionamento com Ivete alguns meses depois de terminar com Eliana. Em 1999, Eliana também namorou com o empresário Roberto Justus. O casal chegou a noivar, porém o casamento terminou um ano e meio depois.